Música É isso aí pessoal, eu sou o Tim Bota, estou aqui na São Paulo, paraquedismo, sábado de sol, que você está aí tranquilo em casa. Eu estou aqui com a família inteira de doido, que resolveram se jogar de um avião. Essa turma aqui, está aqui a Lilian, tudo bem? Oi, tudo bem? Apresenta o marido aí. Opa, Matheus, estamos juntos aí. Ele acha que vai ficar vivo hoje, né? Mas não é o dia, né? Não, hoje não. Não, não falta muito para te aguentar, não é isso? Fala para o pessoal que está vendo esse vídeo, o que vocês vão fazer hoje? Conta para a gente. Adrenalina um pouco, né? Saída da rotina e um pouco de adrenalina. Bem diferente da rotina, né? Para onde quer saída mesmo? A gente vai dar um pulinho ali e já volta. A gente vai dar uma para onde quer saída? É ali na porta do avião. Não! É o seguinte, você veio fazer um salto de paraquedas, né? Mas na verdade você vai sem o paraquedas. Já parou para pensar nisso? O quê? Exatamente. Um salto de paraquedas onde você vai sem. Não, não vou. Não, não topa, não. Eu vou levar o paraquedas e a gente vai subir junto nessa. Mesmo porque eu vou grudar em você, filho, eu não vou soltar nunca mais. Tamo junto, partiu. Galera, confere no sofá que a nossa aventura começa a 12 mil pés. Partiu! Agora eu vou levar o paraquedas. Conta. Paraquedas. É isso aí! Opa! É! 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 Mais tudo pra 12! Estamos na metade do caminho agora! É! Tá ótimo! Olha, a próxima vez a gente vai estar lá fora! É! Tem que sair ali, mas por favor! Bora! Essa é a parte boa! Tchau! 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 Arrepende pelo saldo! Eu acho que eu ia brincar! Tira o seu óculos e deixa no seu pescoço! Joga o óculos pra trás um pouquinho agora! É maravilhoso! Tchau! 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 na hora de pôsar levantar as suas pernas pra cima e pro alto vai pousar sentada pra isso você vai ajudar a puxar a perna olha lá a foto muito bem gente me assistiu muito demais filhona chegando ai conta pra gente qual foi a parte que você mais curtiu os 5 segundos apavorante o resto é maravilhoso vou fazer de novo tá bom? vou voltar todo final de semana aí sim, dá um beijo aqui parabéns pelo salto, seja bem vindo na São Paulo paraquedismo, espera aqui quem curtiu vem pra cá saltar com a gente, eu sou Tim Boh mais uma com vocês